Você ganhou, você ganhou! Isso, coloca aqui no meu bolso, coloca aqui no meu bolso! Não, não! O que vocês estão fazendo aqui, crianças? Mamãe, a gente viu tudo, você roubou o banco! Menininho, é verdade! Ai, Aninha, esse presente que o papai deu é muito legal, não é? É verdade, tem vários, vários joguinhos! Nossa, e dá pra tirar várias fotos legais, Aninha! Eu tirei um monte brincando aqui na piscina hoje com você! Nossa, deixa eu tirar uma na piscina, deixa, deixa! Tira comigo, Aninha, comigo! Tá bom, tá bom! Vai, vai, fica lá atrás! X! Pronto! Olha como que ficou! Nossa, ficou muito bonito! Ficou maravilhoso! Olha, o papai tá lá na sala! Vamos lá falar com ele, Aninha? Vamos! Papai, 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 porque você tá dançando! Papai! Eu tô dançando porque o final desse filme foi incrível! Eu adorei o filme da raposa, é muito legal! Meninas, vocês têm que assistir! Uh! Vamos assistir de novo, pai! É verdade, papai, eu quero assistir! Agora não vai dar porque já acabou, já vai começar outra coisa agora! Mas quando passar de novo, o papai vai chamar vocês! E aí, o que vocês acharam do presente de vocês? Vocês gostaram, minhas filhas? Ah, é muito legal! Papai, olha essa foto que eu postei! Uou! Ficou linda! Ficou linda vocês duas na piscina! Eu gostei muito, papai! Eu gostei muito! Olha o que eu sei fazer! Eu sei tirar foto de as costas! Caramba, filha! Cuidado, não machucou o braço, hein! Olha, vocês podem brincar em qualquer lugar aqui! Agora o papai vai ver um pouquinho de jornal, tá bom, meninas? Papai, papai! Papai, já que você vai ver televisão, será que a gente pode brincar lá fora, lá no campinho? Aí a gente tem... Não, 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 não! Eu já falei com vocês que não tem como, filhas! Lá embaixo tá muito perigoso, filhas! Muito perigoso! Eu fiquei sabendo, meninas, que tem uma gangue de mandrakes rodando a cidade e fazendo a rua aças, eles são bem malvados, não só mandrakes, mas tem outras pessoas malvadas também lá fora, meninas! Então eu vou pedir pra vocês ficarem dentro de casa, não quero vocês lá fora, ok? Mas lá tá bonito, papai! Mas lá tem parquinho! É, e o dia tá tão bonito, papai, olha só, tá todo mundo indo na rua! Não tem problema nenhum, papai! Não, não, é não! Tá bom, papai, deixa! Nanani, não, 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 menina, não! Vocês vão ficar dentro de casa, bem fofinhas, bem protegidas, aí o papai não fica preocupado, tá bom? Então, ó, papai vai lá ver o jornal, que você sabe que o papai gosta de ver jornal! E o papai é o melhor, melhor, é... Como eu posso falar? É o espectador de jornal! Eu assisto todos os jornais que passam! Tá bom, papai, tá bom, calma, Aninha, olha, vamos brincar de outra coisa, tá bom? Xispa, xispa, xispa da minha frente, porque agora o papai tá vendo o jornal, vai, 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 filhinhas, vai brincar pra lá! Vem cá, Aninha, vem cá! Ai, meu Deus, eu queria tanto, tanto! Aninha, o que você acha da gente ir lá fora rapidinho só pra tirar algumas fotos e depois voltar? Não, o papai não vai nem ver, Aninha! Ai, boa ideia, boa ideia! Vamos, vamos! Aqui, ó, aqui é o melhor lugar! Porque aí tem uma escadinha! Aqui, ó! Boa ideia, Aninha, boa ideia! A gente vai aqui, aí a gente desce! Ai, pera, vamos ver se não tem ninguém! Cuidado, cuidado! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Aqui, ó, tem uma garagem! Nossa, Aninha, você já fez isso, né? Fala a verdade, você já fez isso! Silêncio! Silêncio! Ai, o papai tem escrito tudo pra mim! Vamos, vamos! Menina, vocês têm que ver isso! Ai, vai, vai! Fecha a garagem pro papai não perceber e a gente agora vai! Boa, boa! Ai, já peguei meu celular aqui, ó! Vamos tirar as fotos! Vamos! Vamos tirar a foto aqui mesmo! Hum! Dá x, dá x! X! Aninha, vamos mais um palco lá pra baixo, lá no campo, as fotos vão ficar lindas! É, aí a gente mostra algumas flores! Boa, Aninha, boa! Olha, tem uma flor ali, ó! Vamos mostrar, vamos mostrar! Vamos tirar foto com ela! Hum, deixa eu colocar aqui! E... Coloca x, faz x! 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 Pronto! Ficou muito bom, Aninha, muito bom! Ai, ficou maravilhosa! Hum, que tal a gente fazer um vídeo? Ai, Aninha, olha! A gente já tá um pouquinho longe de casa! E se aparecer algum bandido aqui, igual o papai falou! Acho melhor a gente ir pra casa logo! Ai, relaxa! Nada vai acontecer! A gente só vai fazer um vídeo e voltar pra casa! Tá bom! Então começa logo esse vídeo logo! Tô com medo, Aninha! Oi, galerinha! Hoje estou aqui com a Lelê, que é minha irmãzinha! Oi, galerinha! Ai, aproveitando o vídeo, eu já vou pedir um negócio! A minha irmãzinha! Ai, deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! É isso mesmo, galerinha! Olha, aqui tem uma rua! Aqui, ó, a gente tá perto de uma planta! Peraí! O que que eu tô vendo aqui? Aninha, Aninha, escote o celular, Aninha! Escote o celular! Ei, ei, ei! Eu vi o que que vocês colocaram no bolso, tá? Eu não tenho nada aqui! Você não tem bolso? E aquele celularzão? Você colocou aonde? Dentro desse carrinho aí? E eu vi que vocês estavam com o celular na mão! Não tem celular nenhum, né, Ana? Ah, não tem celular! Eu devo estar enganado! Eu só posso estar enganado! Tá bom, tá bom! Eu tô indo embora! Tô indo embora só que não! Me fala onde está o celular! Não! Não tem nem o celular, moço! Aninha, eu acho melhor falar a verdade logo! Eu tô ficando um pouco com medo! Então, eu vou ter que usar a força bruta? Aninha, dá o celular logo! Toma, moço! Eu não preciso usar força bruta nada! Lelê, não entrega! Ele tá armado! Carre! Passa esse celular pra cá! Passa pra cá! Ele vai todo mais rápido! Vamos chamar o Lequinho! Vamos chamar... Aqui nos comentários, Aninha! É, aqui nos comentários! Um, dois, três! Passa pra cá! Não! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clicar ali embaixo! Um dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Ah! Corre! Corre! Vocês estão sem saída! Paradinhas aí! Esse tal de like não ajudou vocês em nada! Ai, moço! Toma, toma! Você ganhou! Você ganhou! Isso! Coloca aqui no meu bolso! Coloca aqui no meu bolso! Pronto! Que bom que vocês entenderam quem manda aqui! O meu nome é Mandracão! E eu mando nessa cidade, tá? Ai, tá bom! Só mais para logo, tá bom! Tá bom, tá bom! Eu vou curtir os meus celulazinhos novos! Vou fazer vários Tik Toks! Ah! 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 Ele é louco! Ai, Aninha! E agora o papai? O papai vai ficar muito nervoso com a gente! Ai, é verdade! Olha! Ah! Tem uma escada aqui, mas a gente não consegue subir! Ai, não consigo, Anah! Olha, a gente precisa voltar para casa antes que o papai descubra tudo, Aninha! Não, não, não! A gente vai ter que recuperar esses celulares! Senão a gente vai ficar o resto da nossa vida de castigo! Hã? Ficar o resto da vida de castigo? Sim! Não, nem pensar, Aninha! A gente precisa pegar esse celular logo! É! Vem, vem comigo! Vem comigo! É bom! Você tem algum plano, Aninha? É claro que sim, né? A gente precisa se vestir igual eles! Igual uns doidões! Nossa, é verdade, Aninha! Acabei de lembrar que tem uma vila de mandrakes aqui no Brookhaven! Nossa, é verdade! Ele com certeza vai estar lá! É! Aí a gente precisa se vestir para eles não se confiarem! Boa ideia! Então vem! Vamos procurar uma roupa, Aninha! Vamos! Na loja de roupas tem várias! Boa! Vamos na loja de roupas! Vamos! E depois vamos recuperar os celulares! É! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Já estamos chegando! A gente já está chegando! Oi, moço! Olá, senhoritas! O que desejam? É! Uma roupa de mandrake! É! Uma roupa de mandrake! Rápido! Muito rápido! Por favor! Vocês tão bonitinhas assim! Com roupa de mandrake! Ai, isso é pra já! Vocês vão ficar numa gracinha! Vocês podem ir ali por trás e se trocar, ok? Ok, moço estranho! Que fala estranho! Ah, só porque eu falo com o R! Todo mundo fala que eu falo estranho! Só porque eu falo com o R! Já estamos prontas! Podemos sair? Claro que sim, crianças! Claro que sim! Uou! Pronto! Vocês ficaram muito mandrakes! É verdade! Eu gostei dessas tatuagens de mentira! E você, Ana? É verdade! Eu também! Eu também! Crianças, eu posso saber para que vocês querem essas roupas de mandrakes? É! É! Isso é uma longa história, né? É verdade! Mas a gente precisa ir logo! Obrigada, moço! Obrigada, moço! Eu posso ajudar vocês com mais alguma coisa! Eu vi que vocês querem parecer mandrakes, mesmo não sendo! Vocês podem ir na oficina do senhor mandrake e falar no código! E ganharão bicicletas novinhas! Bicicletas novinhas? Uh! Gostei! Ah, lá tem o código, crianças! Bicicletinha! Esse é o código! É só ir lá na oficina do senhor mandrake! Uh! Gostei! Gostei! Vamos lá, Ana! Vamos pegar nossa bicicleta! Obrigada, moço! Boa sorte, meninas! Boa sorte! Ai, vamos! 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 Eu acho que é aqui mesmo! Oi, moço! Oi, moço! Oi, moço! Oi, moço! Quem são vocês, crianças? Você é o senhor mandrake? Sim! Eu sou o senhor mandrake! O mandrake mais antigo da cidade! Ah, tá! A gente precisa... Alguém queria mandar um código pra você! É, tem dinheiro pra te falar um código! É, o nome é... Bicicletinha! 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 Vocês falaram isso mesmo? Bicicletinha! Crianças! Bicicletinha! Todo mundo que chega aqui com esse código super secreto tem direito a bicicletas super rápidas! E elas são pequenininhas! Nossa, que legal! Essa é o meu! Moço! Calma, calma! Está na minha outra loja! Vem aqui, crianças! Eu vou mostrar para vocês! Eu não acredito! Vocês vão usar as minis bicicletinhas! Vai ser muito legal! Vai ser muito legal! Sim! É aqui, moço! É um lugar estranho! Olha! Pode pegar aqui no cantinho as bicicletas! Uuuu! Essa é bem legal! É azul! Isso é incrível! Agora eu entendi por que escolheram vocês! Vocês são duas mandraquinhas perfeitas para usarem as bicicletas! Faça bom uso dessas bicicletas, crianças! Boa sorte! Muito obrigada, senhor mandraquinha! Muito obrigada, senhor! Isso me faz lembrar o meu passado! Tchau, crianças! Tchau! Tchau! Aninha, agora a gente precisa ir para a vila de mandraques! E rápido! Senão a gente vai perder o nosso celular! Ai, tá bom, tá bom! Vem, Ana, vem! Onde que é? Onde que é? Vem logo, Aninha! Ai, nossa! Que medo! Ai, vamos, vamos! Ai, meu Deus do céu! Nossa, Aninha, parece que é por aqui mesmo! É verdade! Olha essas motos de mandraques, Aninha! É aqui mesmo! Vamos passar bem devagarinho! Ai, não dá para você ir devagarinho com essa moto, hein? É verdade! Ela é muito rápida! Olha essa moto daqui! Ela não parece como que a gente conhece! Nossa! Olha lá a moto dele aqui! Eu acho que aqui é a casa dele! Eu acho que aqui é a casa dele! É, eu acho que ele deve morar por aqui, Aninha! Olha! Olha ele lá! Aninha, fala baixo, Aninha! Vai que ele escuta! Ai, tá bom, tá bom! Eu acho que ele vai ver a gente! É, ai, volta! Aninha, volta! Vem! Ai, vamos, vamos, vamos! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que por esse túnel... A gente precisa procurar algum lugar! Boa, Aninha! Esse túnel! Você achou um túnel! Ai, vai, entra! Cuidado, Aninha! Cuidado! Acho que a gente vai passar por aqui! Aqui não! Ai, cuidado! Cuidado! Cuidado você, Aninha! Tá muito escuro! Eu estou com medo! Estou com medo! Não grita, senão ele vai não vir! Eu acho que é aqui! Eu acho que é aqui! Olha, Aninha! Eu estou com medo! Não, mas escuta! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Vai embora! Não, eu sei o que é, vai ver! Sim! E o que você está fazendo aqui, mano? Ai, meu Deus do céu! A gente está querendo recuperar os nossos celulares! Eu também! Aquele valentão, aquele mandrake malvado pegou meu celular quando eu estava tentando tirar algumas fotos! Eu também! Eu estava querendo gravar um vídeo! É verdade! Ele está com o nosso celular e a gente precisa pegar! Antes que o papai descubra, Lipinho! Tá, tá, tá! Eu sei por onde a gente pode passar, meninas! Vem aqui, vem aqui! Eu já vim de lá! Eu achei o meu celular e eu vou ajudar vocês a achar um de vocês, tá bom, meninas? Tá bom, tá bom, Lipinho! Muito cuidado! Pula para o outro lado, pula para o outro lado! Ai, cuidado! Ai, não estou certo, Lipinho! Ai, 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 deu ruim! Vem aqui, meninas! Aqui dá para subir! Meninas? Vocês me deixaram para trás! E aqui, ó! Relaxa, eu acho que é aqui, ó! Se a gente subir aqui, eu acho que a gente... Olha, onde a gente está, meninas? Eu acho que a gente está no túnel! Calma aí, calma aí, eu acho que a galera não está conseguindo subir não, pera! Ai, nossa! Fala lá! Vocês sabem, eu não sei andar direto, eu sou uma pessoa! Vocês estão dentro da casa do bandido! Tem que fazer silêncio! Ai, tá bom, tá bom! Eu estou com medo! Olha, o meu celular estava lá lá em cima, dentro da bolsa dele! Aonde ele estava dormindo! A minha também estava na bolsa dele! Tá bom, então é só subir lá e pegar o celular e ir embora, Ninha! Vamos embora logo, antes que ele pegue a gente! Vem, vem, vem! Meninas, olha só! Vocês vão precisar ficar muito quieta, porque ele está bem ali assistindo televisão! Pula para cá rápido! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Tô muito! Ai, a minha mulher é muito atrapalhada! Calma, meninas, olha! Tá bem ali no banheiro, a gente vai passar correndo, vai pegar e ir embora daqui, tá? Tá bom, tá bom! Rápido, muito rápido! Vem, vem! Aqui, aqui no cantinho, ele esconde dentro da parede, eu só vou enfiar a mão aí e pegar, meninas! Tá bom, deixa eu procurar, deixa eu procurar! Ai, deixa eu procurar, achei! Calma, eu ainda não achei o meu! Pronto, achei! Eu achei o meu! Vai, Limpim, acha o seu! Eu já achei, o meu está dentro do meu bolso! Olha só, não é hora de ficar no celular, não! Guarda isso, a gente precisa ir embora daqui agora! Tá bom, tá bom, Limpim! Ai, eu não sei, eu não sei se eu vou por aqui, olha, vocês decidem agora pra lá ou pra cá! Vai, vai na frente, vai na frente! Ai, tá bom, tá bom, vem, a minha mulher é por aqui, por aqui, vem! Vem, vem, Limpim, vem! Vem logo, Limpim! Hã? Cadê o Limpim? Ele não tá atrás da gente, a gente precisa pegar ele! Nossa, ai, Aninha, eu tô com medo, eu acho melhor não! Limpim, cadê você? Corre, ele tá atrás de mim! Corre, meninas, corre! Corre, 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 corre! Ele tá atrás da gente, ele tá cruzante! Olha, ele caiu aqui embaixo de novo, eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo! Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim! Eu tenho que precisar fugir! Olha, vocês vão precisar ser corajosos! Vocês vão ter que pular aqui pra baixo, vem! Vem, 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 meninas! Eu vim, eu tô com medo! Eu vou pular! Vai, 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 vocês conseguem, vocês conseguem, vem! No três! Cadê o Zé Limpim? Dois, três, vem logo, Limpim! Ele tá vindo! Eu vou pular, eu vou pular! Vem logo, Limpim! Você deu moto! A gente precisa sair daqui, vem, meninas! Vocês vão ter que ter corajosos, a gente tem que pular pro outro lado lá agora, vem! Vem, 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 cadê vocês? Agora a gente precisa sair daqui! Bora, bora, bora! Vamos sair daqui antes que ele venha! Corre, amor! Antes que ele venha! Corre! Corre! Vai, 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 vai! Corre! Corre! Vai, meninas, vai! Digam, X, que eu vou tirar uma selfie bem maneira pro meu Instagram! Vai, tá bom, vai, tá bom, tá bom! No três, um, dois, três e... X! Galera, vocês têm Instagram? Eu tenho! Qual que é o seu Instagram, Nimi? O nome do meu Instagram é Aninho de Mame Oficial! Nossa, que maneiro, Nimi! Nossa, eu tenho que criar um pra mim também, você também tem que criar um pra você também, né? É verdade, eu preciso ter um Instagram também! Olha, meninas, agora vocês já estão são e salvos! Eu gostei muito da roupinha de mandrake de vocês! E agora eu tenho que ir pra casa, tá bom? Toma muito cuidado, não vai mais para o meu celular! Eu olhei para o meu celular! Aqui! Fala, Ana! É, eu quero te emprestar uma coisa pra você! O quê? O quê, Aninha? Eu não posso demorar muito, Aninha, porque eu tenho muito caminho a percorrer, a minha casa é longe! Calma! Eu tenho que correr muito! Eu vou te dar essa bicicleta para você chegar mais rápido! Nossa, essa bicicleta você vai gostar muito, Lipinho, ela é muito rápida! Você tá falando sério, Aninha? Aham! Nossa, isso vai me ajudar muito, deixa eu ver, deixa eu ver! Aqui, ó, toma! Nossa, Aninha, muito obrigada, essa bicicleta é incrível, ela é muito rápida! De nada! É muito maneira mesmo, Lipinho, agora a gente precisa ir, senão o papai vai ficar uma fera com a gente, né? Vem dar de uma fera, uma fera! Ai, tchau, tchau, meninas! Agora eu vou conseguir chegar bem rápido em casa, vai ser bem rapidinho! Muito obrigada por me ajudarem! Obrigada a você, Lipinho! Até mais, até mais, tchau, meninas! Até mais, Lipinho! Tchau, até mais! Tchau, até mais! Na velocidade da luz! Ai, irmã, não foi legal a gente fazer isso de sair de casa escondido do papai! É verdade! Sair escondido do papai é muito errado! Sem a permissão dele não pode, né, Aninha? É verdade, não pode! A gente nunca mais vai fazer isso, galerinha! É verdade, galerinha! É verdade! Até o próximo vídeo e tchau! E aí, gatinhos! Gostaram do vídeo? Se gostaram, já vai deixando like e se inscrever no canal e vai me seguir no Instagram, hein? Não esquece! Vai lá no Instagram e me segue, hein? Ah! Acabei me esquecendo! Vocês acharam as quatro lanas? Se você não achou, esse é o lugar que elas estavam! Um beijão pra vocês! Crianças, vem comer! Mamãe, não dá! Eu tô fazendo cocô! Mamãe, eu tô jogando bola aqui na rua! Tem que ser agora, mãe! É pra comer agora! A comida vai esfriar! Vem logo! Ai, tá bom! Tá bom! Tá bom! Mamãe, o que vai ter pra comer hoje, mãe? Ai, Lipinho, você sabe que a situação tá um pouco triste aqui em casa, né? A única coisa que tem pra comer, filho, é pão na chapa! Vem logo, Ana! Vem logo! Hoje tem pão na chapa! Ai, tá bom! Mas, mamãe, desculpa por ter sujado a toalha! É porque não tinha... Não tinha papel higiênico! O quê? Aninha, você se limpou com a toalha! Sim! A sua é de rosto, mamãe! Legal! Aninha, que nojo! Ainda bem que não foi aqui! A mamãe vai conseguir papel higiênico, tá bom? Não tem problema! A mamãe vai limpar depois a toalha! Agora deixa eu terminar aqui! Peraí! Ai, mamãe, vai logo! Eu quero comer logo o meu misto quente! O que você falou que ia ter, mamãe? É pão na chapa! Lipinho, aqui, ó! Pão na chapa! Ah, Aninha, que susto! Toma, Lipinho! Tinha esse boneco seu daqui pra eu sentar na minha cadeira! Sai fora, boneco! Vai pra lá! Peraí, mamãe! Só colocar o boneco ali! Me dá, me dá, me dá, me dá, mamãe! Me dá pra mochapa! Come logo! E eu quero que você saiba pra escola! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Pera, pera, pera! Pera de bagunça! Pera de bagunça! Pera de bagunça! Sai, sai, sai! Aninha, já peguei, já peguei! Ah, não, Lipinho! Lipinho, você precisa dividir com ela! É o último pão, Lipinho! Ah, mamãe, eu achei que ia ter dois! Tá bom, Aninha! Toma um pedacinho, então! Peguei! Ah! Ah! Era tardinha, né, mamãe? Mamãe, o que a gente vai levar hoje pro lanche da escola, mãe? Ah, Lipinho, infelizmente hoje não tem nada pra levar pra escola! Olha, eu quero que vocês tentam comer lá na escola, tá bom? Porque a situação aqui em casa realmente tá muito difícil, filhos! Ai, mamãe, não fica assim! A comida da escola é muito boa! A tia da cantina dá de graça! E também, eu e o Lipinho adoram! Lipinho, quer esse último pedaço aqui? Quero, quero, quero! Me dá pra mim, Aninha! Nossa, vocês dois são uns filhos maravilhosos! Olha a união de vocês! Olha, eu quero que vocês continuem assim pra sempre, tá bom? A mamãe vai dar um jeito de melhorar as coisas aqui em casa! Tá bom! Bora, Aninha, vamos se arrumar pra ir pra escola! Bora, bora! Que eu que vou me arrumar primeiro! Eu! Eu agora! É, se arrumar, se arrumar não! É só pegar a mochila, porque a gente só tem essa roupa aqui, né? Pronto! Pronto! Agora a gente pode ir pra escola, vamos nessa! É, só que... Só que peraí, peraí, peraí! Que a gente vai fazer uma competição! E eu vou ganhar! Sempre em todas as partidas! Ah, competição, mamãe! A gente tá indo, tá? Não fica mal! Fica bem feliz! A gente vai se dar bem lá na escola! Pode ficar tranquilo, né, Aninha? Pode ficar tranquila! Pode ficar tranquila! Boa aula, tá bom? Boa aula! Tá! Que competição vai essa, Aninha? Competição de chegar até a escola! Você conhece, Lipinho? Ah, aquela que eu sempre ganho de você, né, Aninha? Ah, não! Dessa vez eu vou ganhar! Dessa vez! Minimin! Então vamos chamar o like pra ir com a gente? Vamos, Aninha? Vamos! Então, galera, vocês estão torcendo por quem? Por mim ou pela Aninha? Coloca aqui nos comentários! Eu acho que eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu tenho uma técnica muito, muito, mas muito boa! Hum, entendi! Então vamos chamar o like pra gente ir bem rapidão pra lá, beleza? Ah, essa era a minha técnica! Qual a técnica? De chamar o like! Ah, então vamos chamar juntos! Um, dois, três! Vem, like! E aí, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só piscar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galerinha! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Aninha, você veio muito rápido! Pra que que serve isso, será? Não sei! Eu não sei! Vamos tentar! Eu vou puxar! É novo, é novo! Eu vou puxar, Aninha! Eu também! Um, dois, três! Puxei! A gente tá atacando a larga da escola, Aninha! É melhor a gente ir pra sala de aula, mano! É verdade! Corre, corre! A gente vai acabar indo pra detenção! Vamos nessa, vamos nessa, Aninha! Não foi eu! Não foi eu! Não foi eu! Ai, meu Deus! Cortou o meu coração, viu? O Lipinho e a Aninha indo pra escola sem comer! Sem nada pra comer! Mas eu recebi uma proposta! E deve tá por aqui o papel! Calma, deixa eu procurar! Ai, onde que eu coloquei mesmo? Acho que tá por aqui, por aqui! Pronto, achei! Eu tava pedindo dinheiro no supermercado e um rapaz, um mandraque, me parou oferecendo essa proposta! Então eu não sei nem o que é mandraque, mas se for dinheiro pra alimentar os meus filhos, eu acho que eu topo! Deixa eu ir lá, galera! Eu preciso ir lá ver o que que é esse mandraque! Ai, nossa! Eu acho que é por aqui! Falaram que é num beco diagonal e só tem esse daqui! Ai, será? Ah! Olha lá! Eu acho que é ele ali! Deixa eu chegar mais perto, mais perto! Ei, moço! Calma, calma, calma! Calma, calma, Brutus, calma, Brutus! Fica calmo, fica calmo! O que que você tá querendo aqui no meu beco? Olha, eu não quero nada demais, é! Eu só vim aqui pela proposta! A proposta que você fez comigo, que eu nem sei o que é! Peraí, peraí, peraí! Você que é aquela garota, aquela senhora que tava pedindo dinheiro na frente do mercado? Sai daí, Brutus! Fica quietinho aqui! Sim, só eu mesmo, eu mesmo! Hum, entendi! E você sabe do que que a gente trabalha aqui, sendo mandrakes? Não, eu não sei! Mas eu preciso muito do dinheiro, meus filhos estão com fome! Hum, entendi, entendi! Eu andei pensando bem e... Você é muito frágil! Você, eu acho que não vai servir pra ser uma mandrake, não! Ha, ha, ha! Como assim eu não sirvo pra ser uma mandrake? Eu sou mãe de dois filhos, e eu crio ele sozinha, o tempo todo! E você vai me falar que eu não sirvo pra ser uma mandrake? Quem você pensa que é, garoto? Hã? Não! Agora sim! Eu vi potencial em você! Vem aqui dentro que eu vou te dar as roupas de mandrake! Ha, ha! Fiquei surpreso, hein? Olha só, ô mudinho, fica aí cuidando da portaria! Vem, vem comigo, ô moça! Qual que é o seu nome? O meu nome é Gislene! Ah, tá, tá, tá! Vou te chamar de mandrake, mãe! Ha, ha, ha! Tudo bem, tudo bem! Ah! Onde que é isso? Calma, calma, calma! Já que você me mostrou potencial e você quer ser muito mandrake, você sabe o que é ser um mandrake? Não, eu não sei o que é ser mandrake, mas eu preciso muito do dinheiro! Aliás, quanto é mesmo que eu vou ganhar? 50 mil por cada roubo! 50 mil pelo quê? Pelo roubo! Você vai ter que roubar algumas lojas e a sua última missão, valendo um milhão de reais, é o Banco Central do Brookhaven! Ha, ha! O Banco Central do Brookhaven? Como assim? Eu, eu... Tá, tá, eu consigo, eu consigo, pode deixar comigo! Quando que eu começo mesmo? Hum, deixa eu pensar! É, agora! Agora? Pode vestir suas roupas e já se preparar pro seu primeiro roubo! Tá bom, eu vou fazer isso agora! Obrigada, tá? Obrigada! Eu te espero lá fora, e não demore muito! Não me deixe nervoso, e não me deixe esperando, eu odeio ficar esperando! E o bruxo também! Tá bom, tá bom! Eu já tô indo, eu já tô indo! Nossa, galera, vocês viram isso! Eu vou ser uma nova mandrake! A nova mandrake de Brookhaven! Eu preciso vestir minhas roupas e me preparar logo! Pronto! Estou pronto! Nossa! Olha como eu tô mandrake! Mandrake! O Lipinha, eu ia amar essa roupa! Pena que eu não vou poder mostrar isso pra eles! Isso vai ser um segredo meu e de vocês, tá bom, galera? Agora eu preciso encontrar aquele mandrake, o mandrake-chefe! Ele deve estar por aqui! Por aqui! Bora, 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 mandrake mãe! Bora! Foi! Pronto, tô aqui, tô aqui! Pode vir chegando aqui! Vem, vem! Chega aqui, chega! Olha, que bonitinho esse cachorrinho! Ei, ei, não encosta nele! Não encosta nele! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Calma, calma! E esse é o Pincher Zero! Ele é muito nervoso! Não, 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 não! Corre, corre! Sobe na mata e vai embora! Vai, vai, vai! Calma, calma, calma! Sai, vai, sai! Calma, calma, vou com você! Vai, 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 vai! Ele é muito nervoso! Corre! Meu Deus, corre! Para ali na esquina! Eu acho que ele já se despistou! Ai, tá bom, tá bom! Beleza, beleza, beleza! Eu preciso te entregar uma coisa! Nunca mais, nunca mais encoste no meu Pincher Zero, ok? Tá bom, tá bom! Pincher Zero, nunca mais! Nossa, ele é realmente muito bravo! Que susto! É, ele é nervosinho, né? É pequenininho, mas é nervoso! Eu tenho um equipamento aqui pra você que você vai precisar pra fazer o roubo! Um equipamento? Tá bom, me passa logo esse equipamento! Eu preciso desse dinheiro logo, moço! Hum, você já chegou a usar isso alguma vez? Uma arma? É claro que não! Por que que eu usaria uma arma? Ai, meu Deus, o Pincher aqui, olha o Pincher aqui, olha! Sai de perto dele! Ele é louco, ele é louco! Sai, 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 ele é louco! Corre pra cá, sobe na moto, sobe na moto, sobe na moto! Meu Deus, ele está com uma arma, sai! Ai, meu Deus do céu, deixa eu passar aqui por dentro aqui mesmo! Ai, calma, calma, eu falei que ele era louco, eu falei que ele era louco! Calma, calma, calma! Com certeza isso é um Pincher Mandrake, com certeza! Claro que ele é o mais Mandrake que tem! Pega logo essa arma aqui, garota! Eu preciso ir lá prender ele! Me dá, me dá! Certo, nossa! Eu acho que eu nunca segurei numa antes! Tá bom! É, tudo que eu tenho que fazer é assaltar? Assaltar o que mesmo? Roubar a loja de celulares pra mim! Cinquenta mil reais só pra começar, ok? Tá, tá certo! Loja de celulares, tá bom! E a moto é sua, vai, vai, vai! Certo, obrigada, obrigada, moço! Eu já tô indo, eu já tô indo! Ai, tchau, tchau, tchau! Ai, o que aquele Pincher colocou aqui? Eu vi ele colocando alguma coisa aqui, vocês viram, galera? Pera ali! Ah, sai, 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 sai! Brutus, pega, Brutus, pega, Brutus! Ai, meu Deus, ele colocou uma bomba! Esse, esse Pincher é louco! Ai, eu acho que a loja de celulares é aqui perto, olha! É aqui, boa! Agora, eu só preciso ir lá e roubar os celulares pra dar comida pros meus filhos! Vamos nessa! Mãos pra cima, mãos pra cima! Ai, cadê a mamãe? Será que ela conseguiu um emprego? Ai, não sei, Aninha! Vamos assistir um filme, daqui a pouco ela chega! Ela nem sabe que a gente saiu cedo hoje da escola! É, depois daquele alarme, a professora brigou com a gente! É, mas não conta pra ninguém, tá? Porque a gente puxou porque eu fiquei muito curiosa! Eu nunca tinha visto aquilo lá na escola! Mas tá bom, Aninha! Vamos continuar vendo o nosso filme e esperar a mamãe chegar! Tomara que ela traga alguma coisa bem gostosa pra gente comer! Verdade, bem, bem, bem gostosa! Ah, isso foi mais fácil do que eu imaginava! Isso foi muito fácil! Olha o quanto de dinheiro que eu tenho! Deixa eu deixar a minha moto aqui e já entrar pra casa! Hã? O que o Lipinha e a Aninha estão fazendo aqui em casa? Ai, eu preciso me esconder! Antes que eles me vejam! Calma! Eu tenho uma passagem aqui que é super secreta e eles não conhecem ainda! Eu acho que eu vou entrar por aqui, por aqui! Calma, calma! Pronto! Consegui! Agora eu só preciso esconder esse dinheiro aqui e tá tudo certo! Aninha! Você escutou isso? Ai, mano, 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 mano! Você tá bem, Aninha? Você tá bem? Eu tô bem! Cadê? Cadê o bandido? Cadê? Calma, 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 Aninha! Parece que o barulho veio aqui do quarto da mamãe e a gente precisa ir lá! Ah, pera, pera, pera! Deixa eu pegar minha arma aqui também! Ai, vamos lá, Aninha! Galerinha, galerinha! O que vocês acham que tá lá dentro do quarto? Eu tô morrendo de medo, Aninha! Não tem, a gente entra, tá? Quem tá aí? Não, não, Aninha! Não chama ele! Vamos entrar logo! Um, dois, três! Pega, Aninha! Sai, seu bandido! Sai, seu bandido! Não, não, não! Calma, 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 crianças! Calma! É a mamãe! Calma! Mamãe? Vocês não viram que eu estava aqui o tempo todo? Não, mamãe! A gente te procurou e a casa é pequenininha, né, Ana? Se você estivesse aqui, a gente ia te achar, mãe! Eu acho que vocês estavam enganadas! Eu estava aqui o tempo todo! Ai, eu tô morrendo de fome! Morrendo de fome! Mas por que você tá com esse óculos, hein, mamãe? Óculos? Hã? Ai, pera, pera, pera! Que óculos, que óculos! Não tem óculos nenhum aqui! Ai, Aninha! Mamãe, você estava com óculos agora! Mas tá, deixa pra lá! Mamãe, você trouxe alguma coisa pra gente comer? Eu tô com fome, mãe! Verdade! Olha, eu tenho uma boa notícia pra vocês! O que vocês acham da gente comer no restaurante mais caro do Brookhaven hoje, hein? Hã? Não, mais caro, mamãe! A gente ia ter dinheiro, mãe! Relaxa, relaxa! A mamãe já programou... A mamãe já programou tudo! E olha, eu tenho um presente pra vocês! Deixa eu pegar... Espera aí! Deixa aí! A gente nunca deu presente pra gente! Tem alguma coisa errada! Tem alguma coisa! Será que ela conseguiu emprego? Mas só se for um emprego muito bom pra ela levar a gente pro restaurante mais caro! E ainda dá presente pra gente! É! Deve ser um presente muito baratinho! A mamãe já tá desconcertada! A gente precisa consertar! Eu tô ouvindo tudo, hein? Oi, mamãe! Olha o presente pra vocês! Um pra Aninha e um pro Lipinho! Mamãe! Isso é um iPhone! Um iPhone 14! Aninha, o último de última geração! Joga-se só esse martelo pra lá! Aninha, tira a mão desse martelo! Você vai martelar o iPhone! Cuidado, Aninha! Porque a mamãe não vai conseguir outro desse tão cedo! Olha! Um é pra você e um é pra você! Pode pegar! É sério, mamãe? É um iPhone 1000! É isso mesmo! Vocês gostaram do iPhone 1000 o quê, Aninha? É o último iPhone da geração! Olha só! Eu espero que vocês tenham gostado! Tá bom, crianças? Tá bom, mamãe! Esse celular é fantástico! Eu adoro, mamãe! Mas, Aninha, 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 Aninha! Eu acho melhor a gente devolver, mano! Mamãe, pode devolver! A gente não quer esse celular, não! Porque é muito dinheiro! Só ele vale o preço da nossa casinha, né, Aninha? Verdade! O preço! Não, calma! Olha! Pode ficar com o celular! Que a mamãe já tá resolvendo tudo, tá bom? A mamãe dá um jeito em tudo! Vocês sabem, né, crianças? Tudo por vocês! E já coloca as melhores roupas que vocês têm! Porque hoje a gente vai num restaurante muito, muito, muito chique! Nossa, vem, 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 Aninha! Vem aqui! Vamos! Aninha, o que tá acontecendo com a mãe, mano? A gente tem que levar o Robson! O Robson anda pra gente ir pra cima e pra baixo! Aninha, como a mamãe conseguiu comprar três celulares, vai levar a gente no restaurante mais caro! Tá acontecendo alguma coisa de errado! Bem, Aninha, eu nunca consegui um monte de dinheiro assim do nada em um dia! É mesmo! Galera, vocês sabem de alguma coisa? Vocês sabem que se está acontecendo alguma coisa? Coloca aqui nos comentários! Aninha, bora! Vamos escolher nossas melhores roupas! Porque, independente do que for, nós vamos comer no melhor restaurante do Brogueramen hoje! Tá bom! Eu tô um pouquinho assustada com o iPhone 1000! Ai, iPhone 1000 o quê? Bora, bora colocar nossa roupa! Bora! Pronto! Tô pronta, Aninha! Prontinho! Vamos! Ela vai falar com a mamãe! Mamãe, a gente já tá pronto! É, já tá pronta! Não, 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 não! Essas roupinhas, vocês só tem essa, filhos! Sim! Ai, essa é a minha mais bonita! Azul, que eu adoro! E também a minha pretinha, linda! Não, 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 não! Olha, a gente vai numa loja e compra umas roupas novas, tá bom? A mamãe deu jeito em tudo, em tudo! Vamos, crianças, vamos! A mamãe tá doida? Será que eu dei aquela martelada e ela ficou doida do nada? Sei lá, mas a mamãe tem dinheiro agora, Aninha! Vamos só se divertir! Vamos! Isso mesmo, isso mesmo! Algumas semanas depois... Ai, ai, ai! Que vida boa! Isso é tão bom! A mamãe conseguiu dinheiro e agora a gente tá morrendo nessa mansão! Senhor Felipe! Fica um pouquinho de água da privada! Ai, você pegou da privada? Da privada, eu não quero! Mas tá jogadinho! E também de... da pia e também um de leite e um de Coca-Cola, que é... Tá, tá, tá! O da privada tá geladinho, o da privada? O da privada tá geladinha! Passa pra cá essa água! Nossa, essa água da privada tá uma delícia, Aninha! Tá uma delícia mesmo! Eu coloquei um pouquinho de tempero de... de limão e também com pimenta! Fica uma delícia! Ah, deve ser por isso que eu tô gostando, na verdade! Ai, crianças! Eu acho que eu tô sentindo o gosto! Crianças! Eu acho que eu vou vomitar! Eu já tô indo, mãe! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Criança! Não sei por que você não gostou! Ai, mãe! Direto pra cama! Já tá na hora de dormir, tá bom? Tá bom! Mas, mãe! Que nojo! Que nojo de água da privada, mas... Não pega, não pega, não pega, mãe! Ela tá falando assim, como se fosse um garçomzinho, mas não ouve ela, porque... Porque ela tá querendo te dar água da privada, mãe! Vão deu bem! Tá bacana, minha! Que nojo! Olha, direto pra cama! Vai, Aninha! Que nojo! Privado o quê? Vai pra cama, os dois! E eu não quero ouvir nem o Pio mais, hein? Ah, mãe! Você não quer nem brincar! Vem, 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 Aninha! A gente brinca aqui no quarto, olha! A gente pode fingir que tá dormindo e ficar quietinha só brincando aqui! O que você acha? Não, Guinei! Ficou bacia! Eu gostei de você falando assim! Ficou engraçado! Então, bora! Bora pegar os mil brinquedos que a gente tem e espalhar pelo quarto! Algumas horas depois... Ai, deixa eu só pegar o meu brinquedinho! Sobe o meu brinquedinho! Pronto! Eu estou pronta pra mais um assalto! Ou melhor, o meu último assalto! Hoje eu vou realizar o meu último assalto! Galera, essa vida não é mais pra mim! Eu só preciso confirmar se as crianças estão dormindo! Certo! Tá todo mundo dormindo! Agora eu só preciso sair e roubar o banco central! Ei! Vocês dois! Acordem! Robson, a gente já tá acordado! O que que foi? O que que foi? É chocolate? Cadê? Não, Aninha! Você não viu o que aconteceu? O quê? Eu tava olhando debaixo da coberta, Aninha! Só com o olhinho de lá de fora, assim, bem pequenininho! E eu vi a mamãe entrando aqui com uma arma! Eu também vi! Eu também vi! Eu também vi! Ai, o Robson falou que já viu também! Ai, é verdade! Eu não vi! Eu tava dormindo! Mas, mas você... Eu ouvi você dizer... Uma arma? Uma arma? Como? Que coisa, gente, que a gente assiste! Ai, Aninha ficou rica! Ficou desse jeito aí, galera! Ficou desse jeito! Cadê a mamãe, galera? Olha lá! Ela tá saindo, Ana! Vem, 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 Ana! Vamos, vamos! Olha, ela tá saindo com o carrão dela! Pra onde que a mamãe tá indo? Olha lá, olha lá! Eu não sei! Será que a gente pode jogar um pouquinho de água da privada? Eu não sei de água da privada! A gente precisa seguir a mamãe! Vem, Aninha! A gente precisa pegar alguns atalhos! Vem, vem, vem! Vamos, vamos! Ai, se esconde, se esconde, se esconde! Beleza, beleza, beleza! Ai, volta, volta, volta! Vai, vai, Aninha! Vem, vem aqui, vem aqui! Vai, vai, vai! Vem lá pra ali! Vamos, vamos por aqui! Vem, vem, vem! Com certeza ela vai virar lá na frente! É! Mas as águas tá magníficas! Ai, para de falar que a água tá magnífica e vem, Aninha! Cadê ela? Eu perdi ela! Ai, agora, e agora? Eu não sei! O que que a gente vai fazer? Aninha, Aninha, Aninha! Olha lá do outro lado! O carro tá lá! Ela tá estacionando! Vem, vem comigo! Magnífica! Vamos esconder atrás daquela árvore! Beleza, 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 Aninha! Bora pegar agora o binóculos e ficar de olho na mamãe, tá bom? Eu trouxe tudo que a gente precisa! Beleza, então eu já pego o binóculos e vamos ficar de olho! Olha, parece que ela tá saindo do carro! Aninha! Olha! Ela tá saindo! Tá mesmo, Aninha! Ela tá saindo mesmo! Ela tá indo em direção para o banco e eu falei que ela tava armada, Aninha! Ai, eu vi, eu vi! Lipinho, Lipinho! Ela tá entrando no banco! É isso mesmo que eu tô vendo! Um carinha! Aninha, olha lá! Ela tá... Ela tá saindo do meu carinha! Olha lá! Meu Deus, é verdade! Lipinho! Ela tá armada! E também ela tá pegando... Ela tá saindo do moço! E agora ela tá indo pra cima! Ela tá indo pra cima! Ai, meu Deus! Aninha, o que ela tá fazendo? Ai, Aninha, ela subiu pra cima! Cadê ela? Olha lá, olha lá, Aninha! Ela tá descendo! Eu tô vendo, eu tô vendo! Olha, amor, ela vai voltar pro carro! Aninha, a gente precisa lá conversar com a mamãe agora! A gente não pode deixar ela fugir! Ai, a gente joga água na prima danela! Ó, só se ela quiser usar aquela arma lá contra a gente! E aí, mãos pra cima! Mãos pra cima! Mães pra cima! Que eu tenho uma água da privada! Hã? O que vocês estão fazendo aqui, crianças? Mamãe, a gente viu tudo! Você roubou o banco! Mimimim, é verdade! Eu não roubei nada! Eu não roubei nada! Olha, eu vou devolver! Eu já tô indo pra devolver! Eu vou devolver! Você vai devolver mesmo, mamãe! A gente precisa conversar muito sério com você, mãe! É, devolve agora! Tá bom, crianças! Tá bom, olha! Ai, eu não sei nem o que falar! Desculpa! Olha, eu já vou deixar aqui! Vem, devolver todinho! Pronto, deixei! Agora vamos pra casa! Porque a gente precisa conversar muito sério com você, mamãe! Não tem como fazer isso! O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Tá bom, Lipinho! Calma! Lá em casa a gente conversa! Vamos pra casa! Vem, entra no carro! Vamos, vamos, Aninha! Vem com a gente! Mamãe, explica o que que aconteceu! Por que você tá roubando o banco? Lipinho e Aninha! Eu acabei virando mandrake pra gente mudar de vida! E eu vi que isso não é certo! E hoje era meu último roubo! Vocês precisam confiar em mim! Mamãe, você ama a gente? Claro que sim, Aninha! Que pergunta é essa? Vocês dois são grandes amores da minha vida! Eu daria as contas por vocês! Mas o que você tá fazendo... Poderia afastar você da gente! O que você tá fazendo tá provando que você não ama a gente! Você gosta mais do luxo, do dinheiro! Verdade! Hã? Como assim, Lipinho? Mamãe, imagina! Se você for presa por esses roubos que você tá fazendo aí! E a gente ficar sozinho, a gente vai ter que ser adotado! Você nunca mais vai ver a gente! Do que adianta ter dinheiro? Ter essa casa grandona? Se você vai ser presa, a gente não vai ter nada! E nem você, mamãe! Nossa, Lipinho! Eu não tinha parado pra pensar nisso! E você tem toda a razão, filho! Eu não quero perder vocês por nada nessa vida! A mamãe vai mudar de vida, tá bom? Mamãe, me promete uma coisa! O que, Aninha? Pode falar, filho! Mamãe, você promete não roubar e devolver aquele dinheiro pra gente viver aquela vida de antes? É... Aí a gente se ajuda, mamãezinha! Mamãe, você lembra aquele negocinho de algodão doce que eu fiz pro trabalho da escola? Dá pra gente trabalhar com aquilo, mamãe! A gente vende algodão doce! Isso daqui não é nosso, mamãe! Isso daqui não é nosso! É verdade, Lipinho! É verdade, Aninha! Eu concordo com vocês! Olha, eu vou devolver tudo que eu roubei! E a gente vai trabalhar em outra coisa, tá bom? A mamãe promete pra vocês! Mamãe, eu te amo muito! Muito obrigada por me entender! Aninha, agora vamos lá brincar, Aninha! Com nossos brinquedinhos a última vez! Porque a gente vai morar aqui só hoje! A mamãe vai ter que devolver tudo! Verdade! E também da água da privada que eu vou levar! Ai, fora, Aninha! Com essa água da privada! E olha só, deixa eu te falar uma coisa! Oi! Eu tava feliz, mas depois de saber que a mamãe tava roubando pra gente ficar feliz, eu fiquei triste! Eu prefiro ter a nossa vida de volta! A gente pode vender algodão doce! Vai ser muito legal, né, Aninha? E também a água da privada! Agora a privada é nada! Nada, 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 nada! Bora! Ah, é? Então toma essa água da privada! Toma, toma, toma! Eu tenho um pouquinho de pimenta! Uma semana depois... Olha, crianças! O dinheiro que eu consegui! Olha só, dá pra gente viver bem! Cadê a Aninha, Lipinho? Lipinho! Eu sou mais água de água! Eu sou uma aguinha fresquinha! Toma! Nossa, Aninha! Essa água tá bem gostosa! Eu tava precisando! Eu tava com muito calor! Onde você conseguiu essa água? Eu consegui! Da água da privada! Um pouquinho de sujeira da rua! E também um pouquinho de grama! Eu também... Sai fora! Sai fora! Sai fora! Olha só, crianças! Como eu tava falando... Ah, eu também não tô falando doce! Olha só! A mamãe conseguiu um dinheiro bom! Vai dar pra gente viver muito bem! Sabia? Muito obrigada por ter me ajudado a mudar de vida, filhos! Eu amo vocês! Eu também te amo, mamãe! Agora a gente pode pegar aquele algodão doce e gostoso que você prometeu que ia dar pra gente no final do dia, mãe! É! É claro que sim! Pode pegar! É todo de vocês! Que delícia! Mãe, eu posso colocar um pouquinho de água da privada? Que água da privada o que é, Aninha? Olha, eu vou arrumar as coisas aqui pra gente fechar! Ai, galerinha, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui! A mamãe mudou de vida! A gente ajudou ela! A gente voltou pra nossa casinha antiga e a gente tá muito feliz, né, Aninha? É! Agora deixa eu colocar a água da privada no seu algodão doce! Sai fora! Não, não, não! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Calma! Vai ficar com um monte de doce! Mãe, eu preciso comer ele antes dela me pegar, galera! Ei, vem cá! E aí, gatinhos? Gostaram do vídeo? Se gostaram, já vai deixando o like e se inscrever no canal e vai me seguir no Instagram, hein? Não esquece, vai lá no Instagram e me segue, hein? Ah, eu acabei me esquecendo! Vocês acharam as quatro lanas? Se você não achou, esse é o lugar que elas estavam! Um beijão pra vocês! Mãe! Tchau! 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 Tchau!